O campeão da Caixa Brasil era jogado no Facandú, metade campo, metade lagoa. O Santos procurava-se vulgar da goleada do Cruzeiro e assim garantir uma negra. O Cruzeiro não recebia a atuação de Belo Horizonte e o campeão paulista brilhava. O Santos estava irresistível, mantendo na partida, com Pelé e seus companheiros jogando estilos. O segundo gol veio logo. A equipe mineira, nova sensação do futebol brasileiro, teve poucos lances importantes no primeiro tempo. Uma bola na trave não dava para assustar os cantistas, que vieram com a mesma disposição para a etapa final. A chance mineira, o Cruzeiro sofre um pênalti. Era uma boa oportunidade para quem precisava de dois gols. Pênalti é quase gol feito. E Tostão não fez. Agora seria mais fácil para o Santos, que atacou e quase fez o terceiro. Mas o Cruzeiro foi melhorando o seu jogo. Enquanto o Santos caía, como não deve cair um grande campeão. Tostão sofre falta. Ele mesmo se revime do pênalti perdido. O campeão mineiro vibrou, e vibrou muito mais com o lance do segundo gol. O time de Pelé ainda tentou desesperadamente o tempo da vitória. Mas o Cruzeiro ainda teve pernas e talento para mais um gol. A taça Brasil era ganha brilhantemente por um Cruzeiro jovem e forte. O futebol brasileiro ganha um novo e combativo campeão.